O Clube Europeu da Escola Preparatória Feb Muniz de Almeirim está integrado no projeto Coménius desde março de 2007. Alunos e professores estão a desenvolver intercâmbios com escolas europeias numa troca de saberes e culturas com o objetivo do enriquecimento pedagógico mútuo. Em 2007, no encontro da Áustria, foram apresentados os países participantes e o sistema educativo de cada um, para além da realidade de algumas profissões comuns. Há poucos dias, e após o encontro de professores em Tartu, na Estónia, foi decidido que o tema vai continuar a ser desenvolvido para a apresentação na última reunião do projeto, a decorrer em maio de 2009, em Almeirim. Cozinheiro, cabeleireiro, técnico de informática, mecânico, advogado e enfermeiro. Isso mesmo. Portanto, na Estónia, o que é que nós tivemos a fazer? Para não ser extremamente cansativo a apresentação de todos os países com as seis profissões, cada país ficou encarregue de apresentar uma profissão. Nós vamos ficar, portanto, com o advogado. Certo? Portanto, a equipa com a alunos portuguesa vai apresentar o advogado, a todos os colegas. Mas todas as profissões vão ter que ser trabalhadas por vocês até maio. Os alunos portugueses vão elaborar um trabalho sobre as seis profissões, mas a função de advogado será a que vão apresentar perante os alunos europeus no encontro final. Almeirim tem a sorte, eu acho que é uma sorte, de receber o projeto mesmo no final. Portanto, temos uma grande importância porque todas as atividades e todo o culminado do nosso trabalho vai ser aqui. Portanto, eu acho que é uma mais-valia para a cidade e para a escola receber 43, 44 professores e alunos das cinco nacionalidades. Os alunos participam com entusiasmo nas atividades do Clube Europeu e no projeto Coménios. O atrativo será sempre o de fazer uma viagem e conhecer novos povos e culturas. Tem sido boa, acho que tive sorte em ter participado neste projeto. Porque, pronto, comuniquei com outras culturas, pessoas de outras culturas e fiquei a conhecê-las. E fiz novos amigos também. O que é que tu tens feito ao nível deste projeto? Já desenvolveste algum trabalho? Sim, fizemos um trabalho sobre o sistema educativo de Portugal para apresentar na Áustria e estamos agora a fazer um trabalho sobre as profissões e aquilo que se precisa para seguir essa profissão em Portugal. Acho que foi uma experiência interessante em que tivemos a oportunidade de conhecer novas culturas. Tivemos também a oportunidade de contactar com o modo de vida austríaco, que é bastante diferente do português. Também na Áustria conseguimos desenvolver a língua inglesa, visto que o projeto é com o inglês. E acho que foi uma experiência muito interessante e enriquecedora para nós. Agora, nesta nova etapa de trabalho, o que é que estás a fazer em concreto? O que é que vais desenvolver para o projeto apresentar em maio? Eu estou a trabalhar com o meu colega Vítor, estamos a desenvolver a profissão do cozinheiro, para depois apresentarmos em maio. Emma Jane é professora em Oxford, mas está na Fé Bonis, também ao Obrigo do Coménios. Apesar de desenvolver o seu projeto, foi desde logo integrada no desafio de contribuir para melhorar a aprendizagem do inglês dos alunos. Eu estou aqui para ajudar com o inglês, porque os alunos têm de trabalhar em inglês como os parceiros nos países estrangeiros, pois eu estou aqui para ajudar com o inglês quando fazem PowerPoints e coisas assim. Como é que tem sido a adesão e o desenvolvimento do trabalho por parte deles? Tem corrido bem? Sim, muito bem, muito bem. Fala muito bem inglês, escreve muito bem inglês. Só posso ajudar com as frases idiomáticas. O presidente do Conselho Executivo valoriza a participação da escola neste projeto. Eu acho que é muito importante este tipo de projetos, sinceramente acho que isto vai conferir alguma dimensão europeia à escola e é para nós, órgão de gestão, motivo de grande orgulho e alegria, poder proporcionar a estes alunos, é pena que sejam só estes e não mais, esta troca de experiências, este conhecimento de outras realidades que pertencem a uma mesma organização que é a União Europeia e além disso só quero dizer que são estes projetos que dão uma certa vida, uma riqueza ao ambiente escolar da nossa escola, do nosso agrupamento. Depois o que é que nós queremos com isso? Queremos nos sentar, queremos sentar os alunos aqui em Almeirim, já com a informação recolhida e ver se realmente é muito diferente ou se é semelhante tornar-se advogado na Áustria, na Alemanha, na República Checa, na Turquia ou na Estónia, se é semelhante aqui, quais são as diferenças, quais são as semelhanças e para as outras profissões todas a mesma coisa. Portanto nós queremos que eles tenham conhecimento de como, o que é que tem que fazer para chegar a determinada profissão e depois serem capazes de comparar como se faz, portanto, pelo menos nestes cinco países da Europa que se vão juntar a nós. Os alunos começaram a desenvolver os trabalhos para a apresentação no Encontro Europeu do Coménios de Maio em Almeirim. A escola está a preparar um programa de recepção e de atividades aos parceiros europeus para valorizar esta jornada intercultural.